Música Acordei, velho, abri o olho, ainda tô louco, sufoco Passei a noite inteira, tô só no osso, movimento repetido Sistema elevou, tô fudido, só uso lixo Esquanto agressivo, cara, é meu intestino Ataque cardíaco, pulo em sol no organismo Falta de ar, sendo do sujeito Vamos pular pela janela do apartamento Cair no esquecimento, sentindo o vento da cara Enquanto a cara se lembra da vez mais perto do chão